O próprio Joe Biden acabou de se pronunciar, segundo um porta-voz, as informações que chegam a que os pensamentos do presidente Biden, presidente americano Joe Biden, estão com a rainha. Nos últimos momentos, a Casa Branca acabou então de trazer um comunicado, disse o porta-voz, que os pensamentos do presidente norte-americano Joe Biden estão com a rainha e sua família. A gente também tem informações aqui, também em outros tweets, se a gente tiver aí alguns na tela depois eu vou pedir até que coloque, de algumas autoridades que já têm se manifestado também em relação a essa situação tão delicada envolvendo a rainha Elizabeth. A gente também tem informações do Just Trudeau, trouxe aí um tweet agora há pouco falando o seguinte, está aí, né, imagens aí. Meus pensamentos e os pensamentos de todos os canadenses, né, de todo o país estão com sua majestade, a rainha Elizabeth II, neste momento. Desejamos-lhe felicidades e enviamos o nosso melhor para a família real. Tá aí então, e também tivemos outros, né, que repetiram aí as mesmas falas, né, em relação a essa preocupação com o que está acontecendo exatamente com a rainha Elizabeth. A gente está aguardando a chegada, né, dos membros de sua família até o castelo, né, para realmente ver se sai aí de alguma informação oficial. Como de praxe, o professor Marcos Vinícius de Freitas, um especialista em monarquia, professor de relações internacionais, acabou nos avisando, né, que é normal, é de praxe, esperar, né, para qualquer tipo de comunicado ser feito, que todos os familiares, todos os membros, principalmente os da linha sucessória, estejam presentes.